Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A Ingrid estava fazendo no seu sonho Não, isso eu não sei, mas assim, ela está em todos os meus sonhos Kika, vamos tirar uma fotinho com o Cadu? Cara, a gente está super atrasada Atrasada, desculpa, tá? Eu já tira foto com o Beto Carlos, Mestres, Ingrid Guimarães A Ingrid tirou foto com ele? Tirou Ah, eu quero tirar também, então Para Kika, a concorrência é um transtorno Eu sou alfa Então ou você tira foto comigo Eu confiar teu palco brevemente Ai, ai, ai Isso aqui é emergência? Senhora Isso é uma emergência Opa O sucesso, sua grande obsessão Você foi um dos primeiros nomes que surgiram pro amor gedor É a primeira novela pós-apocalíptica da Missy Vale de pular uma arelinha aqui, Kika Esse chão aqui é uma merda A sua grande compulsão Eu tenho um toque com ele É a arte de despertar vergonha alheia Médica receitou Tem uma arelinha, tem uma branquinha Qual que você quer? Uma parece M&M? M&M Fica com a sua mamãe Assina aí pra menina, vai Menino Pô, chegou outro dia Não, Caio, pai É difícil de me ver assim Relação é que nem tubarão Se não mandar Nures, morre Para você ficar longe de mim Você mandou uma cueca melada pra minha casa E mandei uma carta de amizade linda Você só lembra da cueca Você é atriz de cinema? O que você fez? Eu faço comédia Porra, a gente tem que fazer cinema, pô Comédia nacional Quem é que vê essa bosta? Você tá sabendo de uma foto? Tá circulando por aí Você tá prestes a pegar o papel na novela E você me apronta uma coisa dessas? Você tá rindo ou você tá chorando? O meu choro é assim Assim, da sua geração Jovem que faz gracinha na internet Relâmpica, daqui a pouco some Eu acho que você É uma das três melhores Eu te admiro muito Ouvindo de você Pra mim é um elogio Porque assim Eu cresci vendo você Tipo, eu era tipo Muito, 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 muito nova Ouvindo de você